A presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Meu pai chamava João Rodrigo de Souza. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Júlio César Luciano, promotor de justiça do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, dia 12 de 4 de 2019, que comunica a abertura de enquete civil para apurar notícias de risco de desabamento do prédio, onde está sediado o Instituto de Educação em Belo Horizonte, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O presidente se solicita que as cópias dessas respostas sejam disponibilizadas imediatamente aos membros da comissão. O senhor Júlio César Luciano, promotor de justiça do Ministério Público de Estado de Minas Gerais, publicado o ofício no Diário Legislativo, dia 12 de 4, comunica a abertura do enquete civil para apurar notícias de risco de desabamento do prédio, onde está sediado o Instituto de Educação em Belo Horizonte, em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O ofício Eduardo Bartolomeu, diretor-presidente interino da Vale, que justifica a ausência na audiência pública no dia 3 de abril de que debater o estado atual das barragens Forquilha 1 e 3, situada na cidade de Ouro Preto, bem como debater sobre a situação do sistema SIGPAR, adotado na BR-356. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende... A gente mesmo não tem segunda fase, não? Compreende a ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado João Leite, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a segurança viária nos bairros Olhos d'Água e Pilar, tendo em vista os graves acidentes de trânsito que estão acontecendo naqueles bairros, consequentemente impactando na política estadual de segurança pública. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o requerimento do deputado João Leite. Rapidamente, talvez a gente pudesse imaginar bairros de Belo Horizonte, mas o bairro Pilar e Olhos d'Água fica justamente no anel rodoviário de Belo Horizonte, por onde trafegam caminhões pesados e recentemente vemos um grave acidente atingindo as casas do bairro Olhos d'Água. Então, uma grande insegurança e por isso nós apresentamos esse requerimento. Obrigado, presidente. Em votação ao requerimento, os senhores deputados com a prova permanecem com cinco anos. Aprovado o requerimento. A presidência, gostaria de cumprimentar o deputado João Leite. O ano passado nós chegamos a aprovar o requerimento, eu estive, quando passava, aliás, assim que eu tomei conhecimento, o deputado João Magalhães estava em deslocamento pelo anel, no sentido, no sentido Pampulha-Betânia, e conseguir chegar a tempo e presenciar um gravíssimo acidente lá naquele trecho. Infelizmente, as intervenções que foram feitas até hoje, deputado João Leite, ainda não surtiram efeito. E em que pese ser uma ação de trânsito e transporte, ela impacta decisivamente na política estadual de segurança pública, porque impacta na polícia civil com atuação de peritos que devam deslocar para atender acidentes, de delegados que devam presidir as inquéritos com as mortes que ocorrem naquele trecho, impacta o batalhão de polícia rodoviária estadual da polícia militar, as suas atividades e o governo federal não buscam a solução. Então é necessário fazer esse debate. Sobre o mesmo requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado que subscreve e requer de vossa excelência em termos regimentais, seja encaminhado ao senhor José Antônio Bicalho, neste gabinete, as notas taquigrafas da oitava reunião extraordinária desta reunião, que teve por finalidade de debater sobre o estado atual das barragens de Forquilha 1 e 3, situadas no município de Ouro Preto, bem como debater a situação do sistema Siga e Pare. Em votação ao requerimento, senhores deputados com a prova, permaneço com 50, aprovado. Passo à presidência os trabalhos do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater as denúncias quanto à ocorrência de assédio moral e abuso de autoridade no âmbito do presídio feminino de Caxambu, nos termos do ofício 37 de 2019, encaminhado a este parlamentar pelos sindicatos, agentes de segurança, penitenciários e sindicatos. Inúmeras são as situações relatadas pelas servidoras da mencionada unidade, em desfavor do senhor Rafael Rodrigues Diniz, diretor-geral, do senhor Alexandre Atual, diretor de segurança, do senhor Rodney Dantes, diretor de referência prisional da 17ª RISP, sul de Minas. Cita-se a título de exemplo, relato de que o diretor-geral tem coagido às servidoras a realizar procedimentos irregulares com a manipulação dos remédios das presas. As agentes que se recusam a cumprir tais procedimentos sofreram perseguições e retaliações por parte dos diretores. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir de informações sobre a situação dos candidatos que, em virtude da suspensão do concurso público para admissão do curso de formação de soldado para o ano 2019, alcançarão a idade limite prevista em edital. Com a suspensão do concurso, aqueles que se classificaram, participaram do concurso e que se encontram no limite de idade previsto no edital. Questionam sobre os requisitos legais para ingresso no curso de formação de soldados da PMG, previsto no artigo 5º da Lei nº 5.302, constante no item 2.1. São requisitos legais para ingresso no curso de formação de soldado. A linha D, ter entre 18 e 30 anos de idade, na data da inclusão prevista para o dia 1 de fevereiro de 2019. Requerimento, deputado João Leite, é desdobramento ainda da audiência pública realizada com os concursados do curso do CFSD 2019. Segundo outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater os procedimentos relativos aos registros de veículos automotores no âmbito de Minas Gerais. Conforme a fundamentação exposta na portaria 408.17 do Detran, a Prodeng, ao realizar pesquisas e auditagens no sistema integrado, constatou que é corrente a prática de confecção de placas. Eu peço a atenção de suas excelências, o colega deputado João Magalhães e o deputado Léo Portela, para este requerimento. Conforme a fundamentação exposta na portaria 408.17 do Detran, a Prodeng, ao realizar pesquisas e auditagens no sistema integrado, constatou que é corrente a prática de confecção de placas e tarjetas fora do sistema CIFAP, de forma a gerar intenso prejuízo fiscal e econômico aos estados de Minas Gerais. Assim, dia do exposto, conta com apoio dos pares. Apenas para conhecimento, ontem nós recebemos dois sindicatos, deputado João Leite e nosso gabinete. E o que está acontecendo? Essa portaria 408, baixada pelo então delegado Rogério de Mello Franco, ex-diretor do Detran, ainda sob a batota do governo de Fernando Pimentel, isentou, deputado João Magalhães, o recolhimento desse CIFAP, isentou, não isentou o recolhimento, mas deixou de fazer a cobrança, conforme determinou na portaria, para todas as outras CIRETRANS. Então, grandes concessionárias de veículos e locadoras de veículos de Belo Horizonte não estão recolhendo o CIFAP. E aí, deputado Léo Portela, uma taxa de 10,78 que o cidadão, aquele mais humilde, é obrigado a recolher, pagaram a placa de um preço exorbitante, que mais parece que virou um cartel, a combinação de preços para a venda das placas. Como nós já temos uma audiência pública, deputado João Leite, com requerimento aprovado nessa comissão. Para tratar dessa questão das placas feitas pelo Detran, a comercialização, porque indica uma prática criminosa, indica uma prática criminosa, ora, sobre a perspectiva do crime que afeta essa comissão, e aí entra a competência da Polícia Civil, a fiscalização seria o Detran. Aqui em Belo Horizonte, nós temos cerca de 40 a 45 fabricantes de placa. No entanto, deputado João Leite, muitas delas foram criadas de fachada também, deputado Léo Portela. Então, nós temos essa denúncia, que anuncio aqui, na data de hoje, será objeto de uma audiência pública na semana que vem, e esse requerimento a gente vai anexar, para que haja uma economia processual, inclusive, do debate, que é um tema muito similar, para que não realize duas audiências públicas em temas muito próximos. Então, as grandes locadoras em Belo Horizonte e as grandes concessionárias estão burlando o pagamento desse CIFAP, e que isso traz um prejuízo enorme para os cofres públicos. O outro requerimento é que seja realizada a visita aos fabricantes e estampadores de placas, que agora são chamados também fabricantes e estampadores de placas de identificação para os veículos no município de Belo Horizonte, para fins de fiscalização quanto ao cumprimento da legislação estadual, assim diante do exposto, quanto com o apoio dos ilustres pares. Esse também aqui, deputado João Leite, nós já estamos antecipando, e eu quero, logo em seguida, apresentar um outro requerimento mais verbal. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Continua com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. O outro requerimento, deputado João Leite, que seja oficiado o diretor-geral do DETRAN, para que, no comparecimento da audiência pública, na próxima terça-feira, verifica aí, verifica para mim que data que é a próxima terça-feira? Dia 30. No dia 30 de abril, para que o diretor-geral do DETRAN possa trazer aqui o nome da razão social, a razão social, o endereço completo dos fabricantes de placas localizados no município de Belo Horizonte, para que, durante a audiência pública, seja trazido para a audiência pública o endereço completo, a razão social dos fabricantes e... Como é que é o nome que colocou aí, do requerimento? De placadores, não é? Me presta o requerimento. Não é essa, não. Fabricantes e estampadores, e ou estampadores, que possam trazer a razão social, o endereço completo. Há denúncias também, deputado João Leite, que muitos desses 40 ou 45 foram criados de fachadas, exatamente para combinar, pelo menos há uma denúncia de combinação de preços. Nesse sentido, já há dois projetos de leis, um do deputado Mauro Tramonte e o do deputado Cleitinho Azevedo, já numa tentativa de não permitir, ou pelo menos numa linha que quebre essa possibilidade da cartelização dessa venda de placas. E, por fim, deputado João Leite, esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, a gente solicita a consultoria que possa formatá-lo, é para que o chefe do DETRAN também possa providenciar um pedido de providência, todos os dois é pedido de providência, pedido de providência para que, durante a audiência pública, possa ser entregue à Comissão de Segurança Pública, também qual seria o impacto da não cobrança, da falta da cobrança do CIFAP no município de Belo Horizonte nos últimos cinco anos. no município de Belo Horizonte, a não cobrança, qual o impacto isso geraria, e também, obviamente, no mesmo requerimento, qual é o número de veículos emplacados na cidade de Belo Horizonte por mês e anual nos últimos cinco anos em Belo Horizonte. Porque, assim, deputado João Leite, nós teremos como aferir qual que é a evasão dos valores dessas taxas, o que nos preocupa muito. Volto a repetir, grandes concessionárias de veículos e também locadoras não estão recolhendo a chamada CIFAP, porque aí nós teremos condições, deputado João Leite, de saber, inclusive, a forma que esses veículos estão sendo emplacados no município de Belo Horizonte. De que forma eles estão emplacados. Então, esses são os dois requerimentos que eu submeto à apreciação de V. Exª. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Leoportel, Zé Alberto só entrou aqui depois que o João Leite entrou, por causa do reforço, entendeu? Deixar consignado aqui na comissão, viu, deputado Leoportel, a presença do assessor do bloco, Zé Alberto, não adentrou o plenarim enquanto não chegou o reforço do deputado João Leite, considerando as perdas e as lágrimas sofridas no domingo próximo passado, aliás, no sábado próximo passado, é com o time. Eu indago, V. Exª, desejam fazer uso da palavra nesta fase. Deputado João Magalhães. Deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária amanhã, às 11h30. A presidência comunica aos membros desta comissão que na próxima terça-feira, dia 30 de abril, às 10h da manhã, teremos uma audiência pública importante, deputado Leoportel, para debater sobre a fabricação, o monopólio da fabricação e comercialização de placas, bem como a renúncia de receita ou a evasão da receita da chamada CIFAP, que é uma taxa pela tarjeta do emplacamento que está ocorrendo em Belo Horizonte, e isso é muito grave numa situação onde o Estado depende hoje de muito recurso para aplicar em todas as áreas, principalmente nas políticas públicas. e a presidência agradece a presença de todos e encerra os nossos trabalhos. Paulo Brasar Cabrado, não tem nada com o Paulo Brasar.